7 e 38, gente, a gente está recebendo aqui nos estúdios a nossa presidente do Rotary Club aqui de Caicó, né, a Verinha, e porque com clubes sediados nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Rio Grande do Norte, o distrito 4.500 do Rotary Internacional conta atualmente com 87 clubes e mais de 1.800 rotarianos espalhados em 55 cidades dos três estados. Quem tem a missão de coordenar esse distrito é o médico Gilson Edmar Gonçalves de Silva, eleito governador para a gestão 2021-2022. Ao lado de sua esposa Vitória Menezes, está visitando Caicó nesse fim de semana e participa já já aqui do nosso programa para conversar um pouco conosco, mas eu queria que a nossa presidente do Rotary Club de Caicó, a Verinha, falasse um pouco da alegria de receber o governador do distrito 4.500, o Rotary Internacional, doutor Gilson Edmar, Verinha, bom dia. Bom dia, ouvintes do Panorama 95, bom dia ao companheiro Rotary Marcos Dantas, bom dia ao casal governador, né, Gilson Vitória, do distrito. É uma honra muito grande recebê-los, estão passando em Caicó e ficaram para nos visitar. Então, sejam todos bem-vindos. vai falar um pouco aqui do que é o Rotary, né, a nível de distrito, fique à vontade. Governador, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, sistema Rural de Comunicação. Eu sei que é uma visita de cortesia, né, sem uma programação oficial, mas aqui se deve essa honrosa visita do nosso governador Caicó. Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Na realidade, nós vimos aqui, numa visita informal, desde que a minha governadoria foi uma governadoria atípica em relação às demais governadorias do Rotary. Por quê? Porque nós assumimos, em plena pandemia, em plena situação sanitária do país, que impedia reuniões presenciais. Nós fizemos as visitas oficiais, que é uma obrigação do governador visitar os seus clubes, e nós fizemos todas as visitas de modo virtual. e estamos aproveitando a oportunidade de visitar alguns clubes presencialmente. E hoje, nós estamos muito felizes de vir aqui a Caicó e ter contato presencial com os nossos companheiros do Rotary Clube Caicó, Inclusive, Marcos, que faz parte do clube. E dizer que nós ficamos muito honrados até da receptividade que nós estamos tendo aqui na cidade. Não era desesperado pela bondade. Quando, na telinha, nós vimos vocês aqui em Caicó, vimos o quanto o clube era eficaz, o quanto o clube era saudável, o quanto o clube faz pela sociedade, pela comunidade que está inserida. E o contato presencial é totalmente diferente. O ser doente tem um calor humano muito grande. Já deu para sentir? Andou ontem na cidade? Ainda não? Bom, quando nós chegamos à tarde, mas já andamos por aí, já vimos alguma coisa. A Praça da Alimentação ali, onde tem, frequentamos ali e fomos, hoje, fomos a Educandário Santa Terezinha. Sim. O padre Gleiber. O padre Gleiber, onde assistimos. Que é um grande conhecedor da história do Seridão, né? É, isso. Agora, vim contar aqui que a sua visita aqui, ela foi mais motivada pelo desejo da sua esposa de conhecer o bordado do Seridão, né? Isso. Ela pode dizer melhor do que eu, viu? Mas ela vai conversar com você, então, né? Isso. Governador, para quem está em casa nos ouvindo, de repente, vou até o seguinte questionamento. O que é o Rotary? Como é que ele se divide? O Rotary, eu diria de uma maneira bem simples. É uma instituição do bem. É uma instituição que tem como finalidade servir a comunidade, a população de pessoas no qual o clube... Porque, para entender melhor, o Rotary, ele tem uma hierarquia. Então, nós temos o presidente internacional, nós temos em cada região o que nós chamamos de distritos. Os distritos envolvem, às vezes, às vezes tem vários distritos em um só estado, ou às vezes tem vários estados em um só distrito. O distrito é dirigido por um governador e os distritos se compõem com os clubes. O clube é a unidade do Rotary. Tudo se passa e tudo se faz no clube. Por isso, uma das coisas que, quando eu assumi a governadoria do Rotary, no distrito 4.500, que é o nosso, que envolve Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, eu decidi dar visibilidade aos clubes. Tivemos oportunidade, de maneira virtual, de facilitar essa visibilidade através de que nós, todas aquelas visitas foram gravadas, nós colocamos no YouTube e hoje qualquer pessoa pode... Eu quero saber o que é o Rotary Caicó. Então, vai lá e tem a apresentação do clube por parte do presidente e toda visita do qual nós participamos. Então, Marcos, essa é a estrutura administrativa do Rotary. E o Rotary tem o objetivo de, como eu disse, fazer o bem à população, à comunidade onde ele está inserido, através de projetos. Esses projetos são feitos nos clubes. Por isso que eu digo que o clube é a unidade do distrito. E esses projetos, a maioria deles é financiado pela Fundação Rotária, do qual se faz todo um movimento de doações para a sociedade que pode participar dessa doação, porque o retorno dela é através desses projetos humanitários que são feitos com a sociedade. O principal objetivo, a gente sabe que o ser humano, por natureza, ele gosta, às vezes, de aparecer. E é interessante que, por exemplo, o Rotary, por mais que ele realize ações sociais no mundo todo, existe lá um lema que é ajudar sem a necessidade de estar aparecendo. Quem tem que aparecer é a instituição. Esse é o principal critério, por exemplo, para fazer parte do Rotary. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, acaba se afastando um pouco da missão? Não, hoje mudou um pouco isso aí. Eu acho que, cada vez mais, você faz parte do grupo da imagem pública, cada vez mais é necessário que a sociedade tome conhecimento do que é o Rotary e vai tomar conhecimento através dos projetos, através das ações que o Rotary faz. Por que é necessário? Porque você só gosta de uma instituição se você conhece ela. Então, é importante que a gente faça conhecer o Rotary através dos projetos humanitários e aí a sociedade, ela passa a conhecer, no momento que ela conhece, ela passa a gostar e fica muito mais fácil você trazer a sociedade para junto ao Rotary, seja como rotariano, seja como doador para a Fundação Rotária. Como é que atua o Distrito 4.500 junto aos clubes? Ele serve, por exemplo, de um parâmetro? Ele acaba, como você mesmo disse, conhecendo as experiências de um clube, acaba adaptando em outro clube, mais ou menos isso? Ah, claro. O governador, ele é um grande, deve ser, o grande articulador para que os clubes funcionem e estimulador para o desenvolvimento dos projetos. A nossa governadoria, nós criamos uma, vamos fazer agora no início de abril, o terceiro, talvez, não digo o último, mas o terceiro da nossa, o último da gestão, que foram os colóquios distritais. Ao invés de fazer uma reunião onde tem um palestrante, nós colocamos temas e colocamos moderadores para que as pessoas, os companheiros, os rotarianos pudessem falar e a gente ouvir, saber o que é que eles estão pensando sobre, nós falamos, tivemos um sobre o quadro associativo, tivemos um sobre a Fundação Rotária e agora o terceiro vai ser sobre o papel do rotariano na instituição. com isso, a gente ouve, vê, e há um, os clubes, se, vamos dizer assim, se, alguém que tem uma estratégia inovadora em relação ao tema que está sendo discutido, leva aquela, aquela estratégia e aquilo é compartilhado com todos os clubes, as pessoas que estão presentes, isso facilita, é bom que meu clube faça alguma coisa semelhante, aí vai, então isso criou uma, um grupo, assim, de discussão muito interessante e que repercutiu no desenvolvimento do trabalho do distrito. Nesses quase 100 anos de rotarismo no Nordeste, o senhor poderia resumir de que forma as principais ações desenvolvidas pelo Distrito 4.500? Olha, o distrito já teve muita coisa, teve, houve momentos onde, até a situação socioeconômica do país permitiu muitas ações, até grandes ações. eu diria, já houve, por exemplo, para a realização de um projeto, você pode ter, tem dois tipos, os pequenos e médios projetos que são financiados pelo próprio distrito e os grandes projetos que são financiados pela Fundação Rotária a nível internacional. Nós já tivemos, por exemplo, um ônibus onde fazia exames oftalmológicos e triagem para cirurgias oftalmológicas. Isso circulou durante muitos anos. Tivemos ônibus para a doação de sangue. Então, tivemos, isso, vários estados e vários municípios e vários clubes. e eu acho que o distrito 4.500, ele sempre se apresentou a nível nacional e a nível internacional como um distrito bastante atuante, porque os seus clubes são atuantes. O distrito, por si só, não seria se não tivesse, se os clubes não fossem atuantes. Então, nós temos uma história de desenvolvimento de ações bem importantes e é reconhecido a nível internacional esse. Agora mesmo, nesse período em que eu estou governador desse distrito, nós tivemos algumas ações até inovadoras. Por exemplo, nós criamos o, além dos colóquios, nós criamos a Comissão das Mulheres inédita, foi a primeira comissão no Brasil e tem umas quase cinquenta mulheres, trinta, em torno disso, entre trinta e cinquenta mulheres, bastante companheiras nossas, bastante atuantes, a tal ponto que houve o primeiro encontro das mulheres rotárias e agora no dia oito de março o pós-coletiva das mulheres em comemoração do Dia Internacional da Mulher. Então, a Comissão de Mulheres foi um ponto assim fundamental porque há uma intenção do Rotary Internacional de haver uma equidade entre percentual de homens e mulheres. Durante muitos anos a mulher não entrava no Rotary e agora a gente quer recuperar isso fazendo até fazendo com que haja uma paridade de gênero no Rotary. E que bom que isso mudou prova que o nosso clube aqui de Caicó hoje tem a frente é uma mulher na presidência com muita competência está dando conta do recado. E no próximo ano a presidente do Rotary Internacional será a mulher. Que bom. E é um projeto muito importante que Vitória pode até depois se você achar o conveniente ela dar uma palavrinha que é sobre a empoderamento das mulheres principalmente empoderamento das meninas que é um projeto também que o presidente do Rotary Internacional trouxe para nós e nós encampamos isso através dessa comissão de mulheres e também capitaneado por Vitória nesse trabalho de dar a mulher as condições que ela tem fazer com que ela exerça as suas a sua potencialidade. Para que o ouvinte possa entender qual é o papel por exemplo do Rotary a gente sabe que quando se fala muito em Rotary vem muito na cabeça aquela questão da meta de erradicar poliomielito no planeta. Como é que está essa questão? Falta muito para atingir realmente essa meta e essa é a meta principal do Rotary? Não, não falta. Veja bem isso começou isso começou isso começou na década de 80 a vacinação o trabalho de erradicação da poliomielite através da vacinação e o Rotary teve um papel importante isso não só no financiamento não é que o Rotary financia toda a vacinação toda a vacina mas ele faz parte de um grupo de parceiros inclui até o grandes financiistas americanos e alguns países que também financiam isso leva levou a uma vacinação em massa no mundo inteiro e chegamos hoje a uma situação que só dois países ainda tem o vírus selvagem da poliomielite que é o Paquistão e o Afeganistão o ano passado em 2020 nós chegamos a ter um caso do Paquistão e um caso do Afeganistão subiu um pouco esse ano e foi como se diz assim popularmente foi aceso a luz amarela de atenção porque com a Covid houve uma diminuição da vacinação os vários fatores levaram a diminuição da vacinação não só da poliomielite mas de tudo inclusive da própria Covid através de grupos que pensam que não deve não se deve vacinar e isso repercutiu na poliomielite e nós estamos assim em alerta para que não recudeça casos de não reapareçam casos de poliomielite especialmente aqui no Brasil a gente está atento para isso está havendo uma mobilização o Rotter está trabalhando nesse sentido quer dizer nós chegamos a ter apenas no mundo inteiro dois casos que erradicou só dois países do mundo tiveram um caso em cada país nós estamos se relaxarmos mais ainda nós vamos ter a possibilidade de isso aumentar esse número e vai ser uma grande tragédia porque é uma coisa que já não existia mais para você ter ideia Marcos eu sou médico sou neurologista nós no início da minha carreira médica se falava se estudava e se falava muito no atendimento emergencial de doença de polio porque podia dar problemas respiratórios e uma série de outras circunstâncias e hoje você praticamente você não vê mais isso até nem se fala quase em poliomielite nem nas escolas médicas só doenças que existiram mas daqui a pouco passa a ser uma doença emergente ou reemergente isso é muito ruim do ponto de vista de saúde pública deixa eu ver aqui o bom dia aqui da senhora Vitória Menezes esposa do nosso governador doutor Gilson Edmar Vitória seja bem vinda aqui uma alegria imensa recebê-lo aqui nos estúdios qual o papel da esposa do governador na gestão do próprio governador bom dia bom dia panorama 95 é uma alegria assim imensa estar em Caicó estar aqui com vocês o papel da primeira dama é apoiar o governador também tem um pouquinho de bastidor sabe Marcos assim de olha peraí eu acho que a gente pode ir mais aqui assim digamos que eu sirvo de super ego né olha aqui foi demais aqui foi de menos existe isso né de apoiar nós estamos por exemplo nós estamos preparando da conferência que vai acontecer de 27 a 29 e para a nossa alegria deve ser uma festa de carnaval o nome da festa é a festa do reencontro e vai ser uma festa de carnaval né então tudo que você imaginar a gente está pensando nisso daí e também nas pequenas ações é esse ano a gente tem é uma ideia de a convite de checa meta que nós estivemos com ele em Foz foi um prazer muito grande sua esposa Sara é empoderamento das meninas nossa como isso é uma coisa importante e ao mesmo tempo assusta os mais desavisados é é muito legal a gente tentar fazer as duas coisas paralelas empoderar as meninas significa dizer olha você tem direito de escolher o que você vai fazer você não tem que fazer porque alguém lhe disse que menina usa assim faz assado e deve proceder dessa forma a gente simplesmente diz a ela que ela pode escolher ela pode escolher a roupa que ela vai vestir ela pode escolher o que ela vai estudar a carreira como ela vai que papel ela gostaria de desenvolver na sociedade e por aí a gente vai caminhando e também dizer aos meninos né empoderar meninas é também preparar os meninos preparar os meninos principalmente para o respeito nenhuma mulher deveria ter vergonha de uma atitude de uma palavra de seu companheiro de seu pai de seu professor coisas que desvalorizam a posição da menina né então nós estamos trabalhando assim com muita muita alegria nisso daí nessa questão né menina também pode isso não deve assustar o rapaz ela a gente quando diz que a menina pode isso aí é um grande encontro que na vida adulta deve acontecer a mulher ela pode estar onde ela quiser inclusive no Rotary né e o Rotary ele vem dando contribuições para o empoderamento feminino pois é é exatamente isso este ano rotário nós estamos tentando empoderar meninas é uma luta de formiguinha né porque comportamento não se muda rápido né anteriormente a gente estava ouvindo a luta né do sistema de saúde para que as pessoas realmente sejam felizes emocionalmente então isso não é um processo rápido quando a gente abre escola você tem direito de estudar você tem direito de escolher a sua profissão e é esse um dos papéis do Rotary nós tivemos contato com o clube que coisa mais maravilhosa eles fizeram na escola em Recife José Villela uma escola de referência um concurso de redação onde uma das meninas falava sobre o que é que ela queria né ela fez um versinho de como é que ela queria ser de agora para adiante né que ela era a filha de uma senhora com tal e tal característica e ela tinha direito de ir à frente que a mãe dela tinha construído ela sem auxílio paterno mas que ela estava aí que ela tinha um mundo para vencer e é exatamente isso que a gente precisa lembrar a gente já sabe mas fica um pouquinho esquecido então o lugar da mulher é onde ela quer a gente estava passando recentemente de uma reunião virtual com o governador e foi dito lá nessa reunião que a senhora Vitória teria muita curiosidade de conhecer o nosso artesanato aqui em Caicó né você veja o quanto o nosso artesanato ele é conhecido mundialmente né famoso né já deu para conhecer já e qual a sua expectativa com relação as belezas do nosso bordado olha eu conheço o bordado de Caicó acho que como cidadã brasileira eu conheço desde quando eu montei casa né assim alguns aninhos atrás e eu tenho Marcos não só admiração pelo produto mas também pela artesã eu acho que quando alguém com todo respeito à indústria automobilística mas quando alguém faz um carro um design de um carro e faz para o salão do automóvel e tal que é aquela coisa exposta e os homens principalmente os homens mas mulheres também mas principalmente os homens você viu que o farol mudou que a antena não sei o que que o som ótimo vamos valorizar mas também vamos valorizar o trabalho da artesã né da mulher então veja que delicadeza aquilo parte do astral dela hoje ela quer bordar de azul um pano branco porque é o astral dela desse dia então esse respeito de se sentar de elaborar às vezes coitada até um pouco triste decepcionada mas ela está ali e faz aquilo e não é uma máquina com todo respeito ao operador da máquina mas é um trabalho de repetição o dele o dela não então assim eu conheço muita coisa bonita nesse mundo mas eu acho o trabalho da bordadeira de caicó assim uma coisa que me emociona eu acho uma coisa assim que deveria estar num quadro às vezes a gente compra um quadro que não tem nem tanto a ver com a gente mas deveria estar no quadro o trabalho das bordadeiras felizmente Pernambuco tem um museu do artesão na cidade de Bezerros onde tem trabalho também nas nossas bordadeiras que aqui para nós são lindos são maravilhosos mas nada é comparável com o bordado de caicó que bom grande responsabilidade ganhamos aqui sexta-feira a casa do artesão aqui em caicó que bom prazer conhecê-la e que mensagem você deixa para as mulheres que nos escutam nesse momento você pode você pode e mais do que você pode vamos preparar também suas filhas sua vizinha sua sobrinha sua melhor amiga que nós podemos e quando eu digo nós podemos não é passar por cima de ninguém não é também conquistar o seu espaço e que seu espaço seja um espaço alegre positivo de transmitir coisas boas para todos que nos cercam bom que governador o Sérgio Salsimense recebeu aqui do nosso programa queria só matar uma curiosidade como é que como é que o distrito 4.500 ele enxerga o Roteiro Clube de Caicó ah enxerga muito bem não a partir do momento que nós fizemos aquela visita virtual nós entendemos foi muito interessante em todos os clubes eu vei o que é que cada clube faz o desenvolvimento de cada um então o Caicó entrou no rol daqueles que clubes eu costumo dizer clube saudável em vez de dizer clube eficaz saudável porque faz coisas boas para todo mundo então a partir do momento que você faz isso você se torna saudável e torna o clube saudável uma coisa que interessante que eu vi antes com o pessoal da área de saúde daqui de Caicó e agora Vitória falou e é uma das coisas importantes no Roteiro é a educação e nós vamos fazer agora juntamente com uma parceria com um Rotary Club e uma escola em Recife Rotary Club Boa Viagem e a escola o Colégio Santa Maria Olimpíada Rotária de redação para os interactianos vou explicar para os ouvintes o Rotary tem o tem o Rotary clube tem o Rotaract que é jovens entre 18 e 30 anos e temos o Interact que é a meninada de 14 a 18 anos então nós vamos centrar essa Olimpíada com esse grupo do Interact de 14 a 18 anos fazer uma Olimpíada de redação um treinamento para o Enem para que eles estão passando do nível fundamental e médio possa treinar a redação que vai ser útil para eles então há uma prestação de serviço também importante para isso aí e na área de educação que eu acho que é fundamental como foi dito aqui a educação é a base do desenvolvimento de um país Muito bem 8 horas 6 minutos Nós conversamos aqui no nosso programa com o governador do distrito 4.500 do Rotary Internacional Dr. Gilson Edmar e a primeira dama a Vitória Menezes que estão aqui acompanhado da presidente do Rotary Clube de Caicó a Verinha Eu volto já já com mais informações aqui no nosso Panorama 95 após o nosso intervalo comercial Faça um upgrade na sua conexão apresentamos o Conecta Mais o serviço da Brisanet que liga até 4 dispositivos da sua residência direto na fibra tenha mais estabilidade nas conexões menos interferência no Wi-Fi e mais dispositivos conectados na sua rede você garante internet 100% fibra a melhor conexão em toda a sua residência e suporte prêmio 24 horas por dia 7 dias por semana assine 200 e leve 500 mega com Conecta Mais por apenas R$ 99,90 por mês é isso mesmo apenas R$ 99,90 por mês acesse o site e saiba mais ou visite uma de nossas lojas Brisanet conectada com você Caicó agora conta com a Veteripet uma clínica veterinária especializada em pequenos animais com pet shop atendimento veterinário bioimagem ultrassom exames internamento e cirurgias Veteripet mais saúde e carinho para o seu bichinho ligue 3421 1263 ouça toda sexta-feira o médico veterinário Dr. Robson Góes no Panorama 95 com dicas de saúde animal Veja bem as cores do mundo Chegou o mês que você esperava para renovar seus óculos Chegou o mês de liquidação na Óticas Mirna toda linha de armações e lentes exclusivas com 50% de desconto isso mesmo tudo pela metade do preço procure a Óticas Mirna mais próxima pois além de tudo facilitamos o exame de vista e temos laboratório próprio 100% digital siga-nos nas redes sociais e fique por dentro dos nossos lançamentos Óticas Mirna há trinta e oito anos é onde você vê bem e é bem visto Óticas Mirna 2022 o ano da chegada dos novos tempos retomada da vida normalmente de boas novidades e de comprar seu carro novo é só acreditar e fazer também sua parte comece agora vindo para PR Multimarcas aqui você encontra o carro de seus sonhos nas condições que você pode pagar e o melhor recebemos seu carro moto usados na entrada do seu carro novo PR Multimarcas trabalhando com veículos novos e seminovos todos revisados e garantidos as melhores financeiras as menores taxas e a atenção do primo esse é bom de negócio ligue ou mande seu zap para nove 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 meia dois zero oito oito três siga-nos no Instagram PR Multimarcas e confira todo o nosso estoque estamos aqui em Caicó na BR quatrocentos e vinte e sete antigo Jardim de Alá a segurança da família está em primeiro lugar faça seguro é mais seguro com J Jorge Corretora seguro de automóvel seguro de vida e previdência empresarial residencial vem pra cá J Jorge Corretora é mais seguro J Jorge Corretora ligue três quatro dois um quatro mil para empresas que tem responsabilidade com seus clientes e com o meio ambiente e querem fazer o descarte de forma correta de seus resíduos realize os serviços de coleta transporte armazenamento incineração e destinação final de resíduos de sua empresa com quem tem mais de dez anos de experiência e credibilidade a Crio é uma empresa especializada no ramo de gerenciamento e tratamento de resíduos perigosos e não perigosos e possui uma ampla estação de tratamento atendemos hospitais laboratórios clínicas médicas dentárias clínicas veterinárias farmácias e todas as empresas que geram resíduos desta categoria acesse www.crioambiental.com.br e conheça todos os nossos serviços ou entre em contato pelos telefones 84-3206-3750 99692-3310 em Natal ou WhatsApp 84-98740-7034 em Caicó Crio soluções ambientais qualidade, eficiência e responsabilidade A Clínica Fácil você já conhece Agora quero lhe apresentar a Clínica Fácil Odontologia uma nova unidade que traz preço justo em todos os procedimentos odontológicos aparelho ortodôntico limpeza clareamento canal e outros faça agora uma avaliação gratuita isso mesmo avaliação gratuita agora você pode cuidar da saúde bucal a preço justo marque sua avaliação agora mesmo fone 99602-8274 99602-8274 Clínica Fácil Odontologia Avenida Coronel Martiniano número 1295 Penedo ao lado da Academia de Irã siga nosso Instagram arroba Clínica Fácil Odontologia Páscoa recheada de preço baixo é no supermercado Ligue Zarp açúcar ecoçuca um quilo três e setenta e nove arroz parborizado urbano um quilo quatro e vinte feijão carioca cunhaú um quilo sete e quarenta e nove óleo sóia novecentos ml dez e noventa flocão dona clara quinhentos gramas um e setenta e nove filé de peito copa qual quilo dezesseis e noventa e nove Ligue Zarp Supermercados o endereço certo da economia é aqui Ligue Zarp Doutor Enio Lobo é médico otorrino formado pela UFRN e com residência médica em São Paulo com título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrino Laringologia e Cirurgia Cérvico-Facial com consultório agora funcionando na clínica Cardioquide realiza cirurgias diversas da área otorrinolaringológica como pólipos nasais e sinusite plástica de orelha reconstituição de perfuração tipânica além de exames como nasofibrolaringoscopia laringoscopia audiometria tonal e vocal imitanceometria bera e polisonografia otorrino emio lobo clínica Cardioquide na rua Augusto Monteiro número mil duzentos e quarenta e oito telefone três quatro um sete dez 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 dezesseis nove noventa e seis sessenta e sete setenta e cinco dez e WhatsApp nove oitenta e um cinquenta e quatro quarenta e quatro cinquenta e três. Clínica São José A sua clínica Sua saúde merece o melhor Especialidades médicas e todo cuidado Sua família em boas mãos Clínica São José É pra você Respeito e dedicação Clínica São José Rua Terezinha Leite mil oitocentos e oitenta e três Penedo Caicó Rio Grande do Norte Telefone oito quatro nove 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 dois vinte e nove vinte e três Chegou em Caicó a primeira concessionária de planos de saúde do interior do RN Loto e Saúde Trabalhando com os melhores planos de saúde dental do Brasil Unimédio, Manap, Vida, Bradesco, Sul América Comercialidades a partir de oitenta e dois e quarenta e um E dental a partir de vinte e noventa e nove Com direito a limpeza, coroa, canal e até aparelho ortodôntico Faça sua cotação do melhor e mais completo plano para sua família ou empresa Ligue quarenta zero três quatro nove cinco sete WhatsApp nove noventa e um quarenta e dois vinte e dois noventa E agende visita de nossos consultores Ou vá ao escritório na rua Manoel Pide oitenta e dois ao lado do hospital Tiago Dias Loto e Saúde Uma empresa do grupo Loto O desejo de evoluir nasce da nossa própria inquietação E o CDS vem enaltecer as grandes conquistas vividas ao longo desses oitenta anos E com você em dois mil e vinte e dois, com a Escola da Inteligência e a nova parceria com o sistema SAI Digital Promoveremos experiências incríveis, fazendo com que as nossas conquistas ultrapassem todas as fronteiras A nossa história está conectada à sua Venha para o Diocesano Visite-nos, o CDS agora é SAI Digital Colégio de Ocesano Ceridores Oitenta anos Conectando gerações Inspirando conquistas Você que sofre com ansiedade, depressão, medos, traumas, estresse ou vícios Pare de sofrer Marque sua consulta hoje mesmo com o especialista João Marcelo, hipnoterapeuta Que trata os seus pacientes por meio da hipnose clínica Um método revolucionário e eficaz Após a terapia, você terá outra qualidade de vida Lembre-se que sua saúde é fundamental Atendemos na clínica Anair Costa Rua Padre João Maria, cinquenta e seis Vizinho à Catedral de Santana Para agendar sua consulta, entre em contato no oito quatro nove oitenta e oito cinquenta e nove meia dois meia nove E você não vai pagar nada pela primeira sessão Siga no Instagram Arroba João Underline E aí